Olá e sejam muito bem-vindos ao CSS Descomplicado. Eu sou Elion Gracia e serei o teu professor. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com transições. Na verdade, você vai aprender tudo o que precisa saber sobre as transições. Eu sempre farei conteúdos igual a este, então se te interessa este tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aí no meu canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos à aula de hoje. As transições. Como vocês podem ver, eu já tenho aqui dois elementos criados na minha tela e coloquei o CSS para centralizar esses mesmos dois elementos. Mas eles não fazem absolutamente nada. Vamos usá-los apenas para aprender sobre as transições. O que é isso de transição? Transições é a mudança de estado entre o elemento de uma forma suave. Se isso não fez muito sentido, deixa eu tentar trazer aqui em outras palavras. Se nós temos um elemento que tem um comprimento de 10 pixels, nós podemos mudar esse comprimento através da ação do usuário. A ação pode ser passar o mouse pelo elemento. E nesse momento, nós vamos mudar de 10 pixels para 20 pixels, por exemplo. Essa mudança normalmente acontece de uma forma brusca. É por isso que nós temos as transições para deixar essa transição de forma suave. Basicamente, é isso que são transições. Como é que nós definimos uma transição? Vamos aqui no meu CSS. Uma transição, para começar a funcionar, ela precisa de duas propriedades. Vamos selecionar o nosso elemento com transição. Eu dei uma classe de div1. Este elemento aqui é que vai ter uma transição. Mas antes mesmo de colocarmos a transição nesse elemento, vamos colocar a ação do usuário aqui. Vamos dizer div. Hover. Este aqui é a ação do usuário. Quando isto acontecer, eu quero mudar aqui o padding. Neste momento, vamos trabalhar com o padding. Então, vou colocar aqui 20 pixels. Ele já tem esses 20 pixels. E, nas laterais, vamos colocar 50 pixels. Neste momento, se eu passo o mouse, vocês podem ver que a transição não acontece de uma forma suave, mas sim de forma brusca. Ele muda de padding, mas de uma forma brusca. É isso que nós temos que resolver. Voltamos aqui. Na nossa div, é importante referir que a transição é passada no próprio elemento. O elemento é div1. Não passamos aqui na ação do usuário. Aqui nesta ação, só passamos aquilo que vai se tornar quando mudar de estado. Então, aqui dentro, passamos a primeira propriedade, que se chama Transition Property. Desta forma aqui. Esta é a primeira. Aqui, ele recebe o nome da propriedade que nós queremos que ele sofra a transição. Neste caso, por exemplo, nós temos o padding como propriedade que deve sofrer a transição. Vamos supor que você não quer que aconteça apenas no padding. Talvez você queira que aconteça no background também. Podemos mudar a cor do nosso background. Você passaria aqui o all, desta forma aqui. Este all vai servir para todos os elementos. Por exemplo, aqui teríamos background color para blue, neste caso. Vai aumentar de tamanho e vai mudar de cor. Vocês podem ver desta forma aqui. Então, agora não está a funcionar. Por quê? Porque é obrigatório que existam duas propriedades para que uma transição aconteça. A segunda propriedade chama-se Transition Duration. É responsável pelo tempo que a transição deve durar. Então, vamos passar aqui Transition Duration. Esse tempo de transição pode ser medida em milissegundos, assim como em segundos. Para mim, é mais fácil calcular em segundos. Por isso, eu sempre uso segundos. Vou colocar aqui 0.3 segundos, desta forma. Mas poderia ser milissegundos. Isso depende de quem está a criar. Eu vou devolver aqui os segundos. E pronto. A transição já existe neste momento aqui. Vou passar o mouse e vocês podem ver que a mudança do background, assim como a mudança do padding acontece de uma forma suave. Eu vou tirar esse blue e vou devolver aqui o padding que nós tínhamos. Esse all vai funcionar da mesma forma. Mas eu quero mostrar que podemos passar só o nome de uma propriedade, desta forma aqui. Então, vocês podem ver que está a acontecer. Se fosse apenas o background color também, nós passaríamos aqui o background color. Perfeito. Já temos uma transição pronta. Mas, esse tempo aqui, vocês podem ver, temos 0.3 segundos. Ele pode ter o seu início, pode ter o seu meio, assim como o seu fim. Existe aqui uma propriedade que controla a rapidez ou a lentidão dessa transição, já de uma forma pré-definida. Estou a falar do transition timing function. Esta aqui tem algumas, essa propriedade tem alguns valores já pré-definidos para que a nossa transição aconteça. Se nós passarmos aqui o easy, por exemplo, é um dos valores. O easy, o que vai fazer? Vai fazer com que a transição aconteça de forma lenta no início e depois no meio seja rápida e no fim ela volte a ser lenta. Mas, esse início, meio e fim é contado apenas aqui nesse 0.3 segundos. Por isso aqui, não vamos conseguir ver muito bem essa diferença. Mas, é basicamente do jeito que acontece. Esse timing function não existe só o easy. Temos o easy in, que demora durante a entrada e depressa no resto do tempo. Temos o easy out, que demora durante a saída, o final da transição. E temos o easy in out, que basicamente funciona o mesmo que easy, embora eles tenham alguma diferença. Mas, é basicamente isso. Agora, nós também podemos dizer à nossa transição que queremos que, quando o usuário passa o mouse, que é a ação do usuário, ela demore a começar. Estamos a falar de transition delay, desta forma aqui. Quanto tempo eu quero que essa transição leve antes de começar, depois que o usuário toma a sua ação? Que, neste caso, é passar o mouse. Vamos colocar aqui o transition delay, já está. Essa aqui também pode receber segundos ou milissegundos. Eu vou passar ali um segundo para dizer que eu quero que ele espere um segundo, só depois comece a transição. Se vocês forem olhar, eu passo o mouse e ele fica algum tempinho e depois já acontece a transição. Vou colocar um tempo maior para demonstrar isso. Vocês podem ver, eu passei o mouse e ele fica dois segundos para iniciar. Vou devolver aqui 0,5, desta forma. Um tempo menor aqui. Então, são essas quatro propriedades que a transição recebe. Agora, como vocês podem ver, essas todas as propriedades aqui, nós podemos colocar em uma só, o chamado shorthand. Para fazermos isso, passamos apenas a propriedade transition, desta forma aqui. E essa transition vai receber todos os valores que já passamos aqui em cima. Primeiro, qual é o elemento que queremos transicionar? É o padding, como vocês podem ver. A seguir, quanto tempo vai durar essa transição? É 0,3 segundos. E depois, o timing function, temos o ease. E por fim, temos o transition delay, que é de 0,5 segundos. Desta forma aqui. Vou deixar isto só por referência e vou comentar aqui. Mas, nós temos a nossa transição definida em uma apenas linha. E isto é o mais aconselhável. Então, vamos voltar e vocês podem ver que acontece de novo a nossa transição. Está aqui, demora 0,5 segundos e está a funcionar. Se eu limpar, já não temos o tempo de demora. Ela acontece logo que nós passamos o nosso mouse. Agora, esta transição, turma, pode parecer uma coisa muito incrível para muitos usuários. Mas, há usuários que recebem algum incômodo em relação a esta demora. Ou, talvez, a mudança de cor. E eles podem querer desabilitar esta funcionalidade. Como é que nós fazemos isso? Aqui no nosso CSS, podemos dizer, através de Media Queries, que queremos que o usuário decida se vai receber essas transições ou não. Como é que nós fazemos isso? Aqui embaixo, eu vou definir um Media Queer, que não é muito popular. Media. E aqui dentro, passamos o Prefers. Prefers. Reduced. Reduced. Motion. Desta forma aqui. E nós podemos passar dois valores aqui. O primeiro, ou melhor, um deles é Reduce. Desta forma, nós estamos a dizer que ele vai reduzir se o usuário desativar no seu sistema operativo. Ou podemos colocar no Reference. Isto é o mesmo que deixar sem colocar esse Media Queries. Então, eu vou devolver para Reduce. Desta forma aqui. Aqui dentro, vamos pegar o elemento que nós queremos que não tenha o que é a transição se o usuário desativar. Então, estamos a receber aqui a Div 1. Desta forma aqui. E vamos dizer o seguinte. Transition. None. E acabamos com o problema. Agora eu vou mostrar como é que o usuário pode desativar essas animações. Eu vou fazer aqui no Windows 10, mas pode ser feito em outros sistemas operativos. O meu gravador aqui de tela não pega toda a tela. Então, algumas partes vocês não vão ver. Temos, eu vou para os settings do meu sistema operativo. E dentro dos settings, vou tentar subir um pouco aqui para vocês verem. Dentro dos settings, eu vou nesta parte onde vem Is of Access. E dentro desta parte, eu vou aqui onde vem Show Animations in Windows. Desta forma aqui. Vou voltar. E vou passar o mouse aqui. Vocês podem ver que... Já não temos nenhuma animação, como vocês podem ver. Então, se eu voltar a ativar aqui, devolvo as animações. Perfeito. É assim que se faz para deixar o usuário decidir. Eu acabei não usando o outro elemento aqui, mas simplesmente era para mostrar a diferença entre esses dois. Então, eu vou fazer isso neste momento. Vou selecionar a Div 2 aqui. E não vai ter a transição. Basicamente, temos um elemento com transição e temos um elemento sem transição. Chegamos assim ao final deste tutorial. E, só para constar, eu tenho um curso completo sobre animações, onde você aprende sobre as transições desde o início e de forma detalhada até animações em 3D. Eu vou deixar o link aqui para quem precisar ir lá e comprar o curso. Está bem barato e vai dar um suporte bem grande aqui ao canal. Eu fico por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, comenta. E, como já tinha dito no início, se você gosta deste tipo de conteúdo, eu estarei fazendo aqui sempre. Então, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo.